Música Welcome everybody to the quarantine My name is Pancho Libre I'm all the way from Mexico Well And like you can see the landscape here This You will think it's Mexico but it's not I didn't arrive to Mexico I get stuck in Panama So At the moment I've been passing already 40 days Without going back to Mexico But anyway I cannot do show either So I'm gonna do a little show For you I'm gonna do a little Warm up Warm up Warm up Warm up Música 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 E bom, senhoras e senhores, vamos para o warm-up, agora é o time para o mexicano hula-hoop, eu vou para o hula-hoop, não vai para o tempo, um segundo, música maestra, o mexicano hula-hoop, em panama, 40 kg, Quarentena, aqui estamos. MochBного Mexicano hula-hoop, toma, duas, dois, três, quilos, sete, pata e coa, bom, seis, capa e coa, bom, seis, capa, cabo, seis, capa,و ba, cinco, cinco, kelime, id и oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi oi, E aí vamos! E aí vamos! Agora é hora para o real parte do show. Isso não é só um fula-hula-hula. O real é chamado de zero-hula. E agora... Aqui vamos, real música. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Eu sou um homem muito honrado que me gusta o melhor. As mulheres não me faltam, nem o dinheiro, nem o amor. E indo em meu carro, por a sierra eu me vou. As estrelas e a luna já me dizem onde vou. Ai, 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 ai. Ai, 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 mi amor. Ai, minha morena de meu coração. Ai, 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 com você... Ai, 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 ai... A CIDADE NO BRASIL 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 Então, aqui, 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 e aqui, não só aqui, e aqui, vamos usar isso. Então, vamos lá. Então, número 3, vamos fazer. Tach, tach! Tach, tach! Tach, tach! Tach, tach! Tach, tach! Tach, tach! 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 Oi pessoal, é bom ver vocês novamente, o tempo passou muito rápido Há três meses, eu ainda estou em Panamá, antes de ir na montagem E aí você pode ver a chuva, não a chuva, mas a chuva Por isso eu vim para o oceano, mas foi uma grande aventura Porque aqui as ruas estão fechadas, todas as ruas estão fechadas Então você não pode passar em qualquer lugar, mas nós conseguimos para entrar nas ruas, nas montagas, para entrar nas mangroves É bom ver vocês, é bom ver vocês, tudo bem lá Enfim seu quarentena, sejam saudáveis Be smart